Só depois que tudo terminou, entendi que não era amor E tudo que fizemos num só momento, deixou de existir Entendi, meu fim foi o melhor pra mim, só assim podia enxergar Eu que estava tão perto, eu feito um todo, nem percebi E na vida hoje tem que aproveitar, porque eu não sei seu amanhã de chegar Se me desse ao menos um sinal, um piscar de olhos, um sorriso, eu posso garantir Que o nosso caso ia ser patrão, que na vida hoje tem que aproveitar Eu não sei seu amanhã de chegar Se me desse ao menos um sinal, um piscar de olhos, um sorriso, eu posso garantir E o nosso caso ia ser patrão Entendi, meu fim foi o melhor pra mim, só assim podia enxergar E o que estava tão perto, eu feito um todo, nem percebi E na vida hoje tem que aproveitar, porque eu não sei seu amanhã de chegar Se me desse ao menos um sinal, um piscar de olhos, um sorriso, eu posso garantir E o nosso caso ia ser patrão, que na vida hoje tem que aproveitar E o nosso caso ia ser patrão, que na vida hoje tem que aproveitar Porque eu não sei seu amanhã de chegar Se me desse ao menos um sinal, um piscar de olhos, um sorriso, eu posso garantir E o nosso caso ia ser patrão, que na vida hoje tem que aproveitar Com uma calação Eu fiz uma calada, uma paixão Fui desprezado e magoado Por alguém que afirmou Meu coração Fui desprezado e magoado Por alguém que afirmou Meu coração Ai, se a sua factura Ai, se a sua notícia, pra quem? Tanta desilusão Eu que vim, eu quero ser E conseguir com a cara de uma paixão Fui desprezado e magoado Por alguém que aborou Meu coração Fui desprezado e magoado Por alguém que aborou Meu coração Destino, destino O que fazes assim Tenha pena de mim Deus é bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver numa felicidade Por alguém que aborou Meu coração Destino O que fazes assim Tenha pena de mim Deus é bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver numa felicidade Por alguém que me ame de verdade Por alguém que me ame de verdade Por alguém que me ame de verdade Nada mais me pede Não dá pra fugir dessa coisa de perigo Sentida por nós, estávamos nós Sabemos que agora Nem tudo que é bom vir de fora É a nossa caixão, tem as duas irmãs Desfazendo a melhora do bavaria Foi bom esse chumbo, foi bom o fim A força dos nossos pagodes Eu chamo as fãs Prisioneiro para o gato dos nossos cantores Eu gosto de verta Da cabeça do povo se fazia nações Alimentando muito mais A cabeça do de um composto Eterno deduto de pães Nascente das várias vições do amor A te procurar no nosso chão É o povo que produz o sonho ser na direção A te procurar no nosso chão É o povo que produz o sonho ser na direção Podemos sorrir, podemos sorrir Lá da massa sem perigo Não dá pra fugir dessa coisa de perigo Sentida por nós, deslata-nos nós Sabemos que agora Nem tudo que é bom vir de fora É a nossa caixão, tem as duas irmãs E os fãs do casal e lembram do pará de E os fãs do casal e lembram do pará de Foi bom existir Como eu vi Existei dose A fechar os nossos pagodes E o chão a se fez E os fãs do casal e lembram do pará de E os fãs do casal e lembram do pará de E os fãs do casal e lembram do pará de E os fãs do casal e lembram do pará de E os fãs do casal e lembram do pará de E os fãs do casal e lembram do pará de E os fãs do casal e lembram do pará de E os fãs do casal e lembram do pará de E os fãs do casal e lembram do pará de E os fãs do casal e lembram do pará de E os fãs do casal e lembram do pará de E os fãs do casal e lembram do pará de E os fãs do casal e lembram do pará de Que amei, que amei Será talvez Será que é a intenção Quanto há meu coração Com muita força Pra essa canção me fazer Ferrer, que destino é na vez Que tem um bom país De bater, de misericórdia Se tem esse que eu ter Passado na beira Mulher, morte na beleza Fria de Maria E o meu jardim na vida Recebou ou morreu No pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu No meu jardim na vida Recebou ou morreu No pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu Ai, 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 ai De amor Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai 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 Ai, 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 ai Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Se por favor iria, se a minha inclusão Foi um barco do coração Com qualquer coisa, com essa pressão Se eu te ver, eu te chego com Deus Me pegou o raiz E se eu tomou de milhas E foi assim que eu vi Essa forma, porém, porém Florevia, permess, a fr scripts e maria Onde pé já tinha vida Esse reckão morreu Do pé que brotou no maria E margaram das nascer E o que fez, gente Ele tocou ao torre O pé que brotou no maria E margaram das nascer O pé que brotou no maria O pé que brotou no maria E margaram das nascer Me beijadinho da vida, esse é o meu amor correu No pé que eu não me lembrei, eu agarei você